Olá, pessoal! Mais uma inspiração aqui para o canal e no vídeo de hoje eu vou trazer esse lindo acessório. Gente, você consegue fazer seu próprio brigadeiro a partir desses materiais que você tem em casa. Aqui eu usei pompom, cola de silicone fria, usei essas estrelinhas que é estilo emborrachada, tá? E ficou assim lindo. Fiz assim kits, mas dá para fazer o parzinho, né? Olha como fica fofo, bem delicado, tá vendo? Fiz assim, usei os granulados de biscuit e ficou perfeito. E dá para você fazer assim, olha só, dois brigadeiros no bico de pato, né? Olha só como fica lindo, gente, fica muito fofo. E aqui vai ter várias diquinhas e fica perfeito, não solta de jeito nenhum, fica bem durinho, bem coladinho. Olha isso, você aguarda secar, tá? Tem um tempo aí de secagem para ficar assim, é perfeito, fica muito bem colado, gente. Muito lindo. Então, gente, essa vai ser a minha dica de hoje. Desde já, quero deixar aqui os créditos. Gente, eu vi no Instagram da Las Lasso, tá? E resolvi trazer aqui no canal. Não sei se mais alguém já fez aqui no YouTube, eu ainda não vi, não pesquisei, mas vou pesquisar, que eu quero também deixar os créditos, tá? Então, não é criação minha. E vamos lá para o passo a passo. Bom, para fazer esse acessório, eu vou usar, olha, granulado de biscuit. E vou usar aqui a fita número 5. Um pedaço apenas com 16,5 cm. O pifo de pato, eu vou usar o tradicional, já está aqui prontinho, com a borrachinha, encapado. E vou usar esse pompom. Olha só, esse pompom, ele tem 15 mm. 1,5 cm, certo? Deixa eu ver aqui direitinho, ó. 15 mm, tá? A pontinha para cá, 1,5 cm, né? 15 mm. Pronto. Aí, aqui, eu vou usar essa pinça aqui, ó. E vou usar essa cola aqui de silicone fria, certo? Aí, aqui, eu vou começar assim, ó. Colocar isso para cá. Vou ver aqui qual a parte que ela fica mais... Ó, como é que ele fica, tá vendo? Ele fica assim, certinho. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou pegar bem aqui, abraço um pouquinho e prendo bem aqui. Deixo bem preso aqui. E venho com a cola de silicone fria, ó. E vou espalhar aqui no pompom, todo no pompom. Vou espalhando aqui até chegar próximo aqui a pinça aqui onde eu tô prendendo. Ó, agora eu vou dando uma espalhadinha com o bico, tá vendo? Eu não tô mais colocando a cola. Tô só espalhando para não ficar o bolo de cola aqui. Aquele volume de cola. Pronto, ó. Consegui espalhar tudo. E aí, agora eu vou colocar aqui, direto aqui, ó. E vou jogando aqui o granulado. Veja aqui se eu consegui colocar bem. Vou colocando. Ó, já posso soltar, tá vendo? E vou tentando organizar já aqui a parte aqui de baixo. E vou tentando colocar aqui, espalhando, colocando aqui mais granulado assim, até ficar bem preenchido. Essa parte aqui, ela não vai pegar granulado, tá? Só se faltar aqui algum pedaço, aí eu coloco mais um meio assim, eu deixo sem cola, sem granulado, pra colar bem. Ó, agora aqui é a parte de cima. Colocar e vou empurrar assim, ó, pra pegar bem, tá? Veja as laterais como tá também. Ó, já pegou bem a cola, tá vendo? Olha só como ele tá. Aí, o que que eu tenho o costume de fazer? Eu espero secar um pouquinho, mas como a gente tá aqui no vídeo, não vai dar pra esperar, né? Eu espero um pouquinho para secar, um pouco. E quando seca, pouca coisa, só pra segurar mais o granulado. Aí, eu venho e giro um pouquinho, assim como se estivesse fazendo um brigadeiro mesmo. Ó, pra ele ficar redondinho e essa, essa... É, o granulado, ele fica bem adaptado no pompom. Ó, o que não pegou cola, ele vai soltar, ó. Ó, como isso aqui, ó. Ele vai soltando, tá vendo? Aí, você pode girar de leve, não precisa ser forte, não. Só pra ele ficar assim, ó, mais arrumadinho, tá vendo? Ó, o que não pegou cola, ele vai soltando. Mas fica bem preenchido, olha, como fica bem preenchido. Aí, eu tento deixar o mais redondinho possível. Ó, tô com aquela girada. Aqui é a parte de baixo, onde a gente vai colocar o... A cola quente pra colar. Ó, aqui precisa de um pouquinho de cola, ó. Pra... Um pouquinho de brigadeiro. Do granulado. Aí, eu venho com a cola. Passa aqui, apenas um pouco, ó. Ó, passei. Aí, já venho e coloco o granulado aqui, ó. Pra ficar somente o meio aqui sem granulado. Só essa partezinha aqui. Ó, já coloquei. Mesma coisa, você faz. Porque você vai esperar ele secar um pouquinho. Porque quando ele secar, ele fica bem durinho, bem sequinho. Aí, você vai observar se tá faltando em algum lugar. Se tiver faltando algum canto vago, aí você vem com a cola e vai colocar, tá? Ó, aí fica assim. Tá vendo? A parte de baixo fica assim. Essa pontinha aqui sem o granulado. E na parte de cima, ele fica assim, ó. Ele fica bem feitinho. Bem fofinho, olha. Como ele fica, tá vendo? Que fofinho que fica. Gente, eu peguei essa dica com a Lais Laço lá no Instagram. Não sei. Eu não pesquisei aqui no YouTube se alguém já fez. É, aqui no YouTube. Mas, quero dar parabéns, né? Pra quem teve essa criação. Tá? Mas, eu vi pela primeira vez lá no Instagram com a Lais Laço. Pronto, olha. Vou deixar aqui secar um pouquinho. E vou aqui fazer o lacinho. Enquanto seca aí um pouco, vamos fazer aqui o laço. O laço é bem simples. É igual esse aqui, ó. Tá vendo? Aqui é aquele pedacinho de 16,5 cm. Eu pego uma pontinha. Ó, trago essa. Depois, eu levo essa aqui. Deixa passar assim um pouquinho, ó. Aqui. Aqui tá passando mais ou menos um centímetro. Ó. Um centímetro de fita. Ok? O meio desse laço é aqui onde eu formo o V. Então, você tem que fazer o alinhado aqui, ó. E reto. Certo? Seguindo reto pra não ficar torto. Vou dar seis pontinhos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. Ó. Seis pontos. Agora, eu puxo aqui a linha pra formar o franzido. Vou dar aqui três voltas. E finalizo aqui atrás com dois nozinhos. Aí, vamos finalizar o meio com a fita número dois. Antes, eu preciso fazer essas pontinhas, ó. Eu só vi aqui, eu vou ter que tirar um pouquinho mais dessa, porque essa aqui tá um pouquinho maior. Ó. Agora, vamos finalizar aqui o meio com a fita número dois. Vou tirar aqui logo essa baguncinha daqui. Pronto, olha, achei esse pedacinho. Eu vou aproveitar aqui para o acabamento. Opa, soltei cola demais. Olha, apertei demais. Ó, centralizo bem aqui o meio. Vou dar duas voltinhas, tá? Ó, centralizo bem aqui o meio com a fita número dois. Cortei aqui. Pronto. Aí, arruma aqui um pouco. Vou dar só uma rancelada aqui, tá querendo desfiar. Pronto. Olha só. Aí, aí aqui, ó, já está ok. Eu só vejo assim, dou mais uma apertadinha, olha. Olha, ele ficou bem preenchido. Ele não precisa ser, colocar mais, é, granulado. Tá vendo aqui? Tá bem preenchido, ó. Somente a parte de baixo aqui que não tem, que é onde a gente vai colar. Pronto. Aí, eu passo a cola aqui, direto aqui já, ó. Porque aí, eu me certifiquei que vai pegar bem esse pedaço. Vem aqui com a pontinha, ó. Coloco bem aqui. Segura aqui um pouquinho, que é pra, é, aguardar secar. Olha, sequinho. Aí, agora eu vou colar aqui o lacinho, ó. Coloca aqui. Tem que ter bastante cuidado também, pra não ter excesso de cola, ó. Coloca bem aqui. E cola aqui, centralizada aqui no meio, ó. Bem próximo já ao granulado. Também espera aqui secar um pouquinho. Olha, gente, coladinho. Olha a fofura que fica. Aí, para finalizar aqui, eu vou colocar essa etiqueta, ó. De lacinho. É, gente, vocês sempre me perguntam sobre essas etiquetas de lacinho. É, sempre fica aqui na descrição a minha parceira, tá? Dessas etiquetas, é SB Mídia Digital. Ela tem, tá? Esse modelinho que chama etiqueta universal. É quando você faz entrega pra tacada e não quer colocar a sua logomarca. Ó, aí você coloca esse lacinho, tá? Na verdade, ele ficou até a cabeça pra baixo, olha só. Eu não tenho colocado ele assim, mas já foi. Olha, que fofo que ficou, gente. Ficou muito lindo. Olha, e como eu falei pra vocês, vocês podem fazer parzinho, podem fazer individual, tá? Pode fazer assim, ó. Um quinto assim, um terceiro, com dois granulados e um lacinho. Que vai ficar muito lindo, tá, gente? Então, essa aqui foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais essa inspiração. Se você gostou, deixa aí o seu like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!